Muito boa tarde a todos. Queria em primeiro lugar agradecer o convite que eu trouxe para a Sérdame com quem interessou para estar aqui presente. Agradecer a todos aqui que no Torre do Tom Arquivo Nacional permitiram que eu também aqui estivesse e pudesse participar neste evento. A minha presença aqui justifica-se no fundo por dois motivos. Há vários anos participei em duas iniciativas de aplicação contra a Venda do Norte, uma em Washington e outra em São Francisco, por via do movimento associativo de magistrados europeus que então era presidente e também porque posso trazer de alguma maneira uma visão prática de um magistrado que, tendo quase 40 anos de carreira, nunca teve a necessidade nem o problema humano, psicológico, filosófico, moral, religioso de ter que pedir a pena de a morte contra alguém, o que distingue, apesar de tudo, de outras experiências que existem noutros países. Portanto, penso que são essas duas justificações que foram levadas os organizadores a convidarem. a pena, gostava ainda de dizer que falar sobre este tão estimulante tema, às três da tarde, depois de ouvir o professor António Espanha e o professor Peter, torna-se um bocadinho constrangente, porque realmente não terei nunca, nem esperarão de mim, que tenha o dom da palavra, nem a capacidade de comunicação do professor António Espanha, nem os conhecimentos do outro professor. Portanto, terão que se contentar com uma participação de alguém que está mais virado para a vida prática, para os problemas da cooperação judiciária neste momento internacional, onde se colocam exatamente também questões desta natureza, porque, como sabem, a Eurojust é um organismo da União Europeia, de cooperação e coordenação judiciária europeia, que colabora com países terceiros também, que não estão no seio da União Europeia, mas que só colabora com países que, por exemplo, em matéria de investigação criminal, não aplicam a pena de morte, ou só colaboram com esses países com reservas, isto é, quando há garantias de que a pena de morte não é aplicada. A pena de morte para crimes comuns foi abolida em Portugal a 26 de julho de 1867. Antes, a 3 de julho de 1852, por dia do acto adicional à Carta Constitucional, havia já sido abolida a pena de morte para crimes políticos. Todavia, desde 1846, ninguém havia sido executado em Portugal, sendo que a última execução de uma mulher ocorreu em 1772. Imaginem o espanto do auditório americano, quando eu estive em Washington e depois a São Francisco a dizer exatamente isto, que de 1772, muito próximo da independência dos Estados Unidos, estávamos nós a executar a última mulher e em 1846 fizemos a última execução da pena de morte. A pena de morte, mesmo em períodos anteriores e até no Antigo Regime, era, de facto, já muito residual. E, portanto, não sei se por alguma razão, o professor de António de Espanha também não tinha, não teve a possibilidade de explicar essa parte, também não trabalhou sobre ela. Não sabemos se em países como a Espanha, países como a Itália, a França, essa aplicação era também tão residual como a Itália, no fundo não sabemos, mas seria um estudo interessante regressar a esses tempos e compará-los com o que é a nossa experiência e que o professor também aqui em Fomento. A Constituição Republicana de 1911 aboliu também a pena de morte para os crimes militares. Também, de alguma forma, é que foi muito avançado bem. Porém, consequência da participação portuguesa da guerra na Primeira Guerra Mundial, em 1916 essa pena de morte foi reintroduzida no Código de Justiça Militar e daí resultou, efetivamente, que se saiba, não há totalmente da certeza, pelo menos uma execução. Uma execução na frente de combate. Portanto, é o único caso que temos conhecimento oficial de que a pena de morte militar tenha sido aplicada durante esse conflito. Apesar de a pena militar ter permanecido na nossa legislação, a pena de morte militar, até em 1976, até à aprovação da questão da réplica portuguesa atual, a verdade é que não há conhecimento de que, de alguma maneira, a pena de morte tenha voltado a ser aplicada de acordo com a lei e por qualquer tipo de tribunal, seja ele civil, militar, político ou não. Se excetuarmos o caso da pequena República de São Marino, disseram-no, não tem falta de graça, também não veio aplicar a pena de morte, matava um, ficava o outro vivo, era complicado. São poucas pessoas, portanto, haveria falta de matéria. Se excetuarmos a réplica de São Marino, efetivamente, Portugal, na Europa, foi, porventura, o primeiro país de uma dimensão considerável a abolir a pena de morte. E considero, considerou toda a gente na altura, consideraram os intelectuais europeus na altura, que serão tudo, de facto, um acontecimento notável, mas mais notável, e surpreendente, como também é que já foi notado hoje, foi o facto de, apesar das vicissitudes da nossa história, a pena de morte nunca mais ter sido reintroduzida na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico. E, todavia, o nosso país viveu, entre 1926 e 1964, foi titular uma ditadura, um regime ditatorial, um regime ditatorial com características que se inspiravam, que imitavam, que comungavam das ditaduras fascistas que existiram na Europa, ditaduras fascistas essas, em que, mas quase a pena de morte foi, pelo menos numa delas, na Alemanha, amplamente aplicada. Na Itália, menos, todavia, mas também foi, de cada cidade é da parte final dos tempos. Recordem, é ainda interessante terem em mente um facto muito significativo que aconteceu no nazismo. No nazismo, como os tribunais começaram a aplicar a pena de morte, de tal forma, com uma frequência tão grande, que o próprio Ministro da Justiça, na ASI, se viu obrigado a emitir uma diretiva, uma circulada para os Presidentes dos Tribunais, pedindo-lhes, por favor, para pararem de aplicar penas de morte, porque estavam a desestabilizar o regime. Portanto, estão a ver com um país com a tradição e a cultura jurídica, e designadamente cultura jurídica penal, que uma Alemanha tinha, um país em que os juízes se gabavam da sua neutralidade perante os factos políticos e perante as circunstâncias políticas, conseguiram ultrapassar o próprio governo que nasce na aplicação da pena de morte durante esses primeiros tempos, da subida do índice ao governo. A ponto, não é? Do próprio governo ficar preocupado com a instabilidade que estava a ser criada na situação. Mas se tivermos também em conta que Portugal é vizinho, para o bem e para o mal, para mim e para o bem, da Espanha, temos um regime que comungava o nosso de imensas características, a situação portuguesa ainda se torna mais excepcional. Só que pensámos que a seguir à vitória de Franco na Guerra Civil de Espanha foram fuziladas de dezenas de milhares de pessoas com e sem julgamento. De qualquer forma, diz que ainda em 1975 foram fuzilados dois presos políticos e em 1974 foram executados dois presos, um político e outro não, ainda pelo sistema do garrote-viu. Em 1974, ainda na Espanha se executavam pessoas pelo sistema do garrote-viu, que é um método absolutamente bárbaro. E que realmente penso, diria mesmo, não seja a vida da República. Mas mais espanta é que o regime, o nosso regime político anterior, à Revolução de 1974, o regime de Salazar e Caetano, confrontado a partir dos anos 60 com uma guerra colonial desenvolvida em três frentes, uma guerra colonial que mobilizou milhares de soldados portugueses e muitos milhares de combatentes anticoloniais, nunca se tenha socorrido oficialmente da pena de morte, nem relativamente aos soldados portugueses que, por exemplo, desertaram, que, por exemplo, de alguma maneira ajudaram, passaram a desenvolver um combate no sentido contrário, quer relativamente aos próprios combatentes anticoloniais dos movimentos de limitação africanos. Portanto, não deixa de ser interessante que, apesar da pena de morte continuar a existir no Código de Justiça Militar, ninguém se tenha lembrado a utilizar, pelo menos, oficialmente. Ora bem, todos sabemos, é evidente que o regime mandou batalho resistentes opositores combatentes anticoloniais, mas fê-lo de uma maneira ilegal e sem querer nunca assumir as consequências políticas, morais, de o fazer. O que também é significativo, porque sabia quais as consequências que, a nível interno, essa, a sua atuação poderia ter. O regime nunca assumiu que mandou matar ou que matou o que agiu dessa forma e, muito menos, procurou politizar essa sua proposta. Embora tivesse havido propostas, eu recordo de um selva deputado, não vale a pena estar aqui a dizer o nome, também já morreu, que chegou a suscitar essa questão sem nunca ter sido verdadeiramente levado a sério pelo próprio regime. Recordemos ainda, para percebermos bem a excepcionalidade da nossa situação, que países com tradições democráticas bastante antigas, como a Inglaterra ou a França, só muito recentemente aboliram a pena de morte. A Inglaterra, apenas em 1998, a França, em Outubro de 81. Para vermos a diferença que corre de a pena de morte agora para crimes comuns, nem sequer estou a falar de crimes comuns. Ora bem, isto deve-nos fazer pensar o que é que aconteceu realmente neste nosso país para que isto possa ter acontecido. E se tivermos em conta, então, os ensinamentos que nos falou, esteios admitidos pelo professor António de Espanha, realmente, e era por isso que teria sido interessante saber, afinal, com que frequência essa pena de morte também foi aplicada nesses países, com uma cultura e uma tradição democrática a melhorar a nossa, qual a importância e qual a relevância efetivamente desta nossa característica cultural que nos permitiu ser não só o primeiro país com alguma relevância europeia a abolir a pena de morte, como ter mantido essa abolição da pena de morte, ter mantido o regime sem reintrodução da pena de morte durante tanto tempo e apesar de vicissitudes históricas que também a nós nos afetaram. Por outro lado, eu creio que isso também é muito importante ter em conta para vermos bem a projeção que a abolição da pena de morte teve em Portugal não só relativamente a Portugal e às suas colónias mas relativamente ao Brasil e aos países que as colónias portuguesas que nos anos 70 se tornaram independentes. A verdade é que todos eles aboliram a pena de morte e a verdade é que o território de Macau conseguiu manter num país que pratica a pena de morte conseguiu manter o regime jurídico da abolição da pena de morte. Em Macau herdando a tradição portuguesa não há pena de morte. E isso é significativo e penso que o próprio governo chinês tem um pouco de consciência disso. Creio que a questão está a ser testada em Macau a possibilidade de desenvolver um regime penal sem pena de morte. Na negociação para a passagem da administração portuguesa para a administração da República de Capulá da China uma das condições uma das coisas das exigências que Portugal fez certo podia fazer exigências era foi a de manter a abolição da pena de morte e isto foi respeitado e tem sido respeitado e penso que tem sido respeitado com um propósito também específico por parte da República da China que é manter um laboratório aberto para ver como é que as coisas funcionam e podem continuar a desenvolver. Portanto Portugal não só aboliu a pena de morte como relativamente a países que saíram onde Portugal teve uma expressão cultural importante como Angola Moçambique Iné Cabo Verde obviamente Timor todos eles muito rapidamente aboliram a pena de morte sem grandes problemas nem grandes dificuldades portanto há de facto uma irradiação a esse nível de uma cultura própria específica portuguesa eu não sou estudiador não sou sociólogo não sou politólogo para poder decifrar exatamente os mistérios e os méritos desta nossa característica mas que eles existem em meu entender existem e tenho um pouco de pena que não façamos deles uma bandeira muito própria outros certamente uma história destas teriam feito desta nossa característica desta nossa aquisição desta nossa capacidade deste nosso contributo uma bandeira muito importante não tenho dúvidas nenhuma se tivesse sido outro país que na Europa tivesse tido esta capacidade de antecipar os tempos que teria feito disso de facto um sinal identitário muito forte infelizmente nós parece que temos alguma culpa de termos agido assim e não somos capazes de bravamente dizer não realmente nós fomos isto aliás fomos isto a nível jurídico e muitos outros aspectos relativamente à legislação sobre menores à punição de menores criando um regime jurídico menores penal menores não lhe atribuindo exatamente a característica de responsabilidade criminal portanto tivemos em vários outros aspectos avanços muito consideráveis relativamente ao panorama europeu mas talvez o mais interessante desta nossa iniciativa da abolição da pena de morte foi ela não se ter reduzido efetivamente à abolição da pena de morte é que quando a questão é discutida quando a questão é discutida na assembleia nas cortes não sei como é que se chamava exatamente a altura no liberalismo câmara dos deputados quando a questão é discutida na câmara dos deputados o ministro que eu proposto com a zona de freitas antecipou também embora não tivesse tido a coragem nem nem as possibilidades políticas para o concretizar antecipou a própria fim da pena de prisão perpétua todo o programa que estava desenhado já nessa altura avançava e se dirigia para o fim da prisão perpétua que eu quase pede desculpa não poder fazer aprovar o que realmente é muito significativo de que não é uma medida de pura moralidade isolada é todo um programa filosófico claro que tem antecedentes como é que a dia e muitos outros autores europeus mas pelos vistos têm antecedentes na nossa própria prática judiciária como aqui foi hoje referido de manhã pelo professor Espanha mas há todo um projeto e toda uma concepção nova da justiça criminal que podemos discordar hoje em muitos aspectos e discordamos certamente da pena de prisão maior celular é uma coisa que nós hoje não concebemos assim que eu vi em alguns países civilizados modernos avançados estive em São Coentino e visitei a cadeia de São Coentino e fiquei francamente impressionado quando nós hoje falamos das condições das prisões portuguesas convidava-vos se um dia fora em São Francisco a ver como é que uma espécie de gaiolas uma espécie de armação ou nos andai-me com um estrave com a altura de um braço de um homem de pé com um braço levantado bate na parte de cima e em espaços tão exíquos como daqui até ali assim estão dois homens sem blitz sem paredes laterais permanentemente vigiados dia e noite sem qualquer privacidade para ter uma noção também de como é que as coisas são a outros níveis e a ginástica é feita no pátio cada homem numa jaula as coisas nós às vezes e disseram não eram piores no Texas eram bem piores que aquelas até eram razoavelmente humanista quem ler quem ler a discussão na Câmara dos Deputados num período em que foi aprovada a abolição da pena de morte ficará já com uma ideia de facto muito diferente do que se pensava e do que se pretendia fazer em termos de política personal no nosso país ainda há alguns países não a maioria felizmente que praticam a pena de morte a nível mundial China o Irã e os Estados Unidos serão porventura os países mais significativos de todos que praticam a pena de morte como eu tive a oportunidade de dizer aos nossos amigos americanos quando lá estive arriscavam-se a que a China acabasse com a pena de morte antes deles porque penso que não é assim tão impossível que isso venha a acontecer nos próximos tempos e ficarem sozinhos ao lado do Irã pelo menos a nível de países com alguma relevância mundial o problema contudo é que estamos a viver momentos muito complicados e posso-vos dizer que estamos mesmo a viver momentos muito complicados não citam dizer se funcione-se agora a questão do terrorismo é uma questão permanente e diariamente levantada e essas questões têm a possibilidade de levantar de novo determinado tipo de ventos que estariam de alguma maneira adormecidos não por acaso a Inglaterra um conjunto considerável de dados conservadores propôs já a reintrodução da pena de morte e em França a Frente Nacional fez exatamente o mesmo estamos a falar de pena de morte mas curiosamente assim como o E.J. Freire discutiu a pena de morte conjuntamente com a prisão de pétua também a nível europeu se começa a assistir a esse nível a nível da prisão de pétua a um movimento de retorno à prisão de pétua e muito recentemente em Espanha o governo de Mariano Rajoy com o apoio explícito do Partido Socialista Operário Espanhol aprovaram a reintrodução de pena de morte no Código de Morte Espanhol com a discordância de toda a academia espanhola de toda a intelectualidade de todos os juristas espanhóis mas é verdade é que passou é verdade que há países onde existe a pena de prisão de pétua onde ela verdadeiramente não é aplicada isto é na Alemanha na Itália embora existindo ela é há sempre uma reavaliação a partir dos 20 e tal anos há uma reavaliação mas no fundo era como dizia o professor António Espanha hoje de manhã quer dizer não deixa de ser significativo que por via legal ela seja a medida e a verdade é que estamos a assistir a um processo inverso que é a reintrodução de medidas desta natureza e não sabemos onde é que começando a reintrodução da prisão de pétua onde é que poderemos ir para no futuro felizmente em Portugal e isso acho que mais uma vez é interessante não há nenhum político português com expressão poderá ver com o outro jantar com os amigos possa dizê-lo mais ou menos entusiasmado depois de um bom copo de vinho que gostaria de reduzir na verdade no panorama político português não há nenhum setor político da direita à esquerda que tenha ou que almeje a reintrodução da primeira porta de Portugal e eu penso que isto é uma característica de facto única também esta discussão não poder ser tida e já agora permitam-me que vos diga quando alguém reivindicar isso eu gostaria que lhe perguntassem imediatamente se era capaz ou de decretar uma decisão de pena de morte ela pessoalmente ou de aplicar porque não basta em abstrato defender a pena de morte é preciso perguntar a quem a defende se teria coragem de pessoalmente decidir a pena de morte contra alguém ou executar essa pena são coisas diferentes nós podemos à mesa do café imaginar dizer fazer outra coisa é como e fazê-lo decidir executar os tempos estão de facto perigosos e a todos os níveis do que é a matéria da investigação criminal tudo o que envolve este problema e que resulta efetivamente de questões tão graves como o terrorismo moderno não por acaso o próprio congresso dos Estados Unidos aprovou recentemente um relatório em que ele reconhecia a prática regular de tortura contra os pessoas abusados estruturais este fenómeno que os Estados Unidos reconheceram agora oficialmente desde que nós sabíamos o que acontecia mas com um relatório oficial do congresso as coisas ficam muito mais clarificadas deixaram de ficar no campo da luta política e ideológica para ficarem assumidas claramente do ponto de vista oficial isto que aconteceu não aconteceu sem e nós sabemos também sem a conivência de países europeus e era bom que nós portugueses com a mesma coragem e com a mesma liberdade com que o congresso dos Estados Unidos foi capaz de investigar esta matéria fossemos também capazes de investigar qual efetiva participação que tivemos ou não tivemos de uma maneira mais direta ou mais indireta na concretização pelos Estados Unidos dessas práticas de tudo tão grave quanto isso é o facto que alguns ilustres professores alemães alguns deles até com o passado progressista terem na sequência dos carismes desta baila de terrorismo recente este terrorismo moderno terem almejado mais uma vez a decisão chamada direito penal do inimigo é verdade que a coisa avançou mas de alguma maneira terá morrido mas que foi esboçado foi e isto traz-nos à cabeça memórias muito perigosas como já vos contei como o sistema judicial não conseguiu ultrapassar o próprio regime nazi naqueles anos do início dos governos liderados de terrorismo e portanto é significativo é sintomático que em meios académicos como professores às vezes com passados de facto bastante claros de luta pelos direitos pelas liberdades a questão tenha voltado a perpassar já não a desenvolver se a ser teorizada como foi mas que tenha sequer perpassado criar um direito penal do inimigo onde as regras já não eram as mesmas mas passariam a ser outras portanto temos que estar realmente atentos nós portugueses temos esta nossa característica ter acabado característica esta aquisição cultural ter acabado com a pena de morte termos acabado com a prisão perpétua não quer dizer que isto que sejamos dos países que aplicam penas mais brandas como vai também ter esta noção não é isso que eu estou a dizer as penas de prisão aplicadas em Portugal são efetivamente elevadas não são tão brandas como noutros países onde as molduras penais são por ventura mais largas mas a explicação prática de penas de prisão em Portugal são mais elevadas mas os riscos que corremos são grandes nos tempos que estão a morrer face ao fenómeno terrorista não podemos cair num de dois desvios justificá-lo de alguma maneira em função das causas que possam ter estado na sua origem ou por causa desse mesmo fenómeno terrorismo ceder nos princípios humanistas e de cidadania que erigiram e estruturaram a nossa civilização qualquer desses desvios apenas contribuirá para alimentar o terrorismo moderno independentemente da sua origem das suas consequências ou do lugar onde elas se possam fazer sentido o terrorismo não é mau ou bom quando atinge Nova Iorque e bom ou mau ou pelo menos compreensível e negligenciável quando mata na Chegénia no Paquistão na Síria ou na Nigéria terrorismo é mau ponto é mau porque acima de tudo despreza a vida humana mas se a maldade reside no desprezo radical da vida humana não pode por isso mesmo justificar o seu contrário a pena de morte terrorismo e pena de morte são afinal o verso e o reverso de uma mesma cultura de intransigência e de desprezo pela vida humana por isso creio nós portugueses devemos lutar decididamente contra esta duplice cultura da morte e ostentar orgulhosamente os princípios coletivos que nesta matéria têm permitido construir a nossa especial maneira de viver juntos essa maneira muito civilizada de viver juntos deverá continuar a ser um dos nossos contributos para o progresso da humanidade não temos a pena de morte nem a prisão que pede e mesmo assim continuamos com todos os problemas que temos a ser um dos países mais seguros e apesar de tudo com menor criminalidade violenta independentemente dos problemas que são reais da violência doméstica que são reais e que se vêm agravando eu posso afirmar e este é o meu contributo pessoal com orgulho e alívio que pertenço a um grupo prodigial magistrados procuradores e juízes que nunca tiveram de se confrontar com o imperativo legal de defender ou decidir aplicar a pena de morte a alguém participei todavia em investigações e julgamentos de vários casos de homicídios mais ou menos graves a maioria desses homicídios resultou de ações irrepletidas que revelaram apenas as mais das vezes a brutalidade das vidas dos que os cometeram ou as dos que os sofreram outros contudo resultaram de determinações frias e amadurecidas e procederam de um modo de vida que acolhia o crime como atividade normal e organizada não é que também nestes casos não sejamos capazes de descortinar por detrás de muitos desses comportamentos brutais realidades penosas vidas interrompidas fidelidades absurdas mas quase morais o problema contudo é no plano criminal já um outro tais homicídios e os que os cometeram revelaram então uma atitude neutra perante os valores da vida e da comunidade diram portanto os defensores da pena de morte que eles não mereciam viver não é preciso ter lido Dostoevsky para saber que não é assim basta esquadrilhar um pouco da alma humana para encontrar sempre mesmo nas mentes mais impedidas uma resta de humanidade que merece por isso mesmo ser salva e pode salvar quem cometeu os mais que adion dos crimes participei participei uma vez num julgamento de um pistoleiro que me matara friamente por ordem superior um outro criminoso tratou-se parecia claro de um ajuste de contas entre bandidos o caso passou-se de dia no centro de Cascais e alegadamente o homicida e a vítima pertenciam à dragueta uma associação mafiosa que subsiste ainda agora no sul da Itália de que o condenado participara no plano que conduziu ao homicídio eu nunca duvidei que ele tenha sido quem efetivamente premiu o gatilho foi uma tese que então defendi convictamente mas é uma questão que depois passou a atormentar todas as provas apontavam no sentido de que o acusado e depois condenado foram o autor real do homicídio e talvez demasiado talvez demasiadamente estas provas estavam talvez demasiadamente certas isso fez-me pensar já depois até pela atitude silenciosa e quase apática do réu e do seu defensor durante o julgamento se ele não fora lançado à sorte pelos quadros superiores da organização para assumir a responsabilidade daquela ação criminosa a única resposta que ele deu durante o julgamento foi a de que não tinha sido ele o autor do disparo e mais não disse o modo do réu era impassível e conformado o do defensor que lhe contrataram inexplicávelmente desinteressado é algo que hoje sucede com frequência quando estão envolvidas organizações criminosas na Argentina por exemplo os soldados das redes de droga preferem ser defendidos por defensores públicos a um sistema de defensoria pública oficial muitíssimo bem estuprado do que por advogados contratados por pessoas da sua confiança porque sabem que não são julgados à sorte no julgamento por parte desses seus defensores supostos defensores a mim aconteceu já uma vez ser contactado por um advogado de um outro país propondo-me entregar-me 100 pessoas de redes de droga entrou que me abster de acusar um determinado preso que lá estava que era aquele que lhes interessava quando lhe tivesse dito que isso não era possível no regime criminal português o nosso país era bárbaro e que eu não estava nada interessado em progredir na carreira porque se porventura tivesse conseguido a detenção de 100 pessoas que ele me entregava obviamente seria promovido pois é possível que sim o meu não é assim portanto só o ouvi para ficar informado mas a nossa conversa fica por aqui e assim ficou mas portanto há acontecem casos destes a nível deste tipo de criminalidade de criminalidade muito organizada e para determinar o tipo de crime é claro que está que a gravidade das penas neste caso gostava a referir a gravidade das penas para quem crime ou para quem colabora no homicídio não é exatamente a mesma não é? agora imaginem se neste caso o homem tivesse sido condenado como autor material do crime de homicídio e tivesse sido condenado à morte qual é a situação que quer eu enquanto acusador naquele caso quer o juiz que teve que o condenar não há morte necessariamente mas no nosso caso mas se tivesse em que situação ficaríamos não é? a situação seria muito mais complicada e nunca conseguiríamos resolver plenamente na nossa cabeça a situação desta a situação foi condenada a uma pena bastante dura não tenho dúvidas que participou no plano para matar aquele outro ex companheiro de crime mas a verdade é que eram situações diferentes e portanto qualquer que fosse o erro que nós tivéssemos cometido ali haveria sempre possibilidade de corrigir se o erro não tivesse sido condenado à morte o problema dos erros no decurso dos julgamentos é considerado talvez o mais importante e significativo argumento contra a pena de morte é um argumento de peso e julgo mesmo que inultrapassava nos Estados Unidos temos lido todos os dias nos jornais a quantidade de erros que têm vindo a ser descobertos atualmente relativamente condenações anteriores porque os métodos de investigação mudaram porque o teste do ADN é hoje muito mais preciso e portanto vemos as condenações erradas e as consequências dramáticas e definitivas que elas tiveram mas se é um argumento de peso existem outras objeções não menos relevantes que devemos colocar faltou-me aqui uma na minha exposição mas como por acaso ao ler agora mais recentemente os debates quando da discussão da abolição da pena de morte na Câmara dos Deputados da proposta descobri finalmente desculpa-me estava com o tema certa graça que afinal aquilo que eu achava que lidava com certo ar de superioridade quando fui à campanha em São Francisco contra a pena de morte ou a ambição da pena de morte e me sorria quando me foi apresentado o argumento principal da campanha e sorri me disse bom, isto na Europa não passava afinal vim encontrá-lo é verdade que uns anos antes em 1800 e tal em Portugal é que a pena de morte é cara e então nos Estados Unidos o argumento principal da campanha é que a pena de morte era muito cara eu percebi ao princípio porque esta pena de morte aqui a construção da Califórnia obriga a todo o tipo de recursos até à decisão final até um portanto sempre que houver possibilidade legal de haver recurso o condenado tem essa possibilidade e portanto o Estado da Califórnia é obrigado a fornecer defesa e os escritórios advogados especializados na defesa de condenados à morte cobram ao Estado da Califórnia livre não imagino até um orçamento para a pena de morte de facto e o argumento que era utilizado na campanha era portanto que a pena de morte era cara custava muito aos contribuintes e com aquele dinheiro podia reforçar-se o policiamento nas escolas podia-se aumentar o número de escolas podia-se fazer um sem número de coisas logo a aplicação da pena de morte não teria efetivamente nenhum benefício ora bem curiosamente quando fui reler agora o debate na Câmara dos Deputados em 1800 e tal em 1967 o argumento também já era ousado alguém que usava o argumento dizendo não podemos poupar o ordenado do padre mais o ordenado do carrasco afinal os americanos temos quase dois séculos de diferença mas a verdade é que o argumento não é original tipicamente americano e nós próprios ou alguns de nós com uma visão já mais pragmática moderna talvez os mais modernos do debate tivessem incorporado já esse tipo mas portanto se esse é um argumento que eu não usei aqui quis guardá-lo mais com uma anedota para vos apresentar eu penso que há de facto argumentos absolutamente importantes contra a pena de morte que não passam nem pelo erro nem pelo peso financeiro da sua aplicação o primeiro é que hoje desde logo questionar o próprio direito do estado de vida e da morte de alguém mesmo quando esse direito está plasmado na lei na verdade condenar alguém à morte é tão cruel como cometer um homicídio por que razão deve assistir ao estado o direito de fazer algo que todos encaram como uma ação criminosa quando praticada por um sujeito privado temos que encarar a coisa exatamente assim além do que todos sabemos como certas leis podem ser injustas e usadas para dias injustificáveis como por exemplo a eliminação de adversários políticos segundo ainda ninguém conseguiu comprovar e garantir que a pena de morte tenha contribuído para reduzir a prática dos crimes mais horríveis em parte nenhuma do mundo dos Estados Unidos África do Sul tem pena de morte mas nem por isso são sociedades mais especificadas em Portugal por exemplo não é pela aplicação da pena de morte afinal que se consegue a pacificação da sociedade a pena de morte não contribui para a reconciliação e a paz da sociedade pelo contrário em muitas situações favorece e encoraja sucessivos sentimentos de vingança e retaliação outro argumento outro argumento a pena de morte não favorece a reabilitação do criminoso a educação da sua personalidade de acordo com os valores sociais que temos por morais e civilizados e não e não e não favorecendo esta reabilitação também não favorece a reabilitação da própria sociedade não educa as pessoas para um outro tipo de cultura que não tenha a ver com a morte qual de nós isso praticamente vos digo qualquer um de nós que foi profissionais da justiça já contactou com pessoas que cometeram crimes graves e horríveis e que efetivamente depois de cumprirem penas e às vezes penas pesadas nos contactaram vieram ter connosco e dizer muito obrigado não estou a pintar nada vieram ter connosco muito obrigado atua na altura certa fui preso estou diferente e alguns não não precisavam de vir dizer isto conheci pessoas que mudaram ao contrário também se julga muitas vezes ah não há tipo de designado de crimes mais violentos e homicídios que não revelam efetivamente uma personalidade criminosa se calhar há outros crimes que revelam mais personalidades criminosas que as de alguns homicídios mais determinação mais frieza na prática às vezes são momentos absolutamente impensáveis que aquela própria pessoa nunca pensou ser capaz de fazer agora há outros crimes que se calhar não são tão sanguinos e que revelam mentalidades muito mais criminosas que as duas e isto leva-me de facto a algumas considerações finais as circunstâncias dos crimes são por vezes mais importantes do que o próprio impacto criminoso recorre recorre com isso aqui factos conhecidos todos logo depois da revolução de abril de 1974 e alguns anos depois dela a atmosfera política não estava como é natural totalmente classificada no nosso país isso conduziu a fenómenos de violência política de sinais contrários e inclusive levou à criação de organizações que fizeram do terrorismo um dos seus metros de ação alguns atentados bombistas e homicídios políticos ocorreram após a condenação de alguns dos seus autores e do cumprimento de alguns anos de prisão a Assembleia da República decretou uma amnistia geral fazeu-se tal decisão política na ideia de que a sociedade portuguesa estava já pacificada que as circunstâncias que conduziram a tais fenómenos estavam seguramente ultrapassados e que era portanto o momento de ela se encaminhar para uma vida democrática normal hoje sabemos todos os envolvidos em tais redes estão completamente integrados na nossa sociedade não constituem qualquer perigo e levam vidas normais alguns inclusivamente assumiram publicamente os seus atos e concluíram com o erro dramático até do ponto de vista político das suas ações o testemunho corajoso desses homens e mulheres foi mais importante para evitar que potenciais seguidores procurassem de alguma maneira seguir o seu caminho e vingar as suas penas de que qualquer pena de morte estivesse sendo aplicada caso tivessem sido condenados à morte teriam porventura de ser tomados como mártires ou heróis pelos seus seguidores e provavelmente o fenómeno terrorista teria continuado foi a inteligência e a capacidade e a sensibilidade política e humana dos responsáveis políticos portugueses para abordar aquela realidade que permitiram estabilizar a sociedade e ultrapassar os traumas anteriores e afinal a pacificação da sociedade era o fundo o objetivo fundamental da política criminal e isto não devemos esquecer o exemplo da Itália e da Espanha é neste aspecto extraordinariamente significativo ambos os países lidaram em anos recentes com fenómenos graves de terrorismo sem introduzir a pena de morte e mantendo em geral regras processuais comuns para julgar os responsáveis pelas organizações e atos terroristas apesar disso os fenómenos do terrorismo que então causaram tantas vítimas parecem ter-se escutado o exemplo corajoso daqueles países no que respeita a políticas para enfrentar o terrorismo teve várias e importantes consequências umas de natureza interna outras com repercussões externas e internacionais pacificam desde logo as respectivas sociedades tornou possível que nos nossos dias o próprio estatuto do Tribunal Penal Internacional não tenha aceitado a pena de morte como uma condição admissível para crimes de idêntica natureza a não introdução da pena de morte no tratado que criou aquela jurisdição internacional constitui depois um avanço considerável no caminho da sua abolição universal e de alguma maneira devemos também atribuí-la ao exemplo dado por países como Espanha e Itália na forma como conduziram as lutas contra os fenómenos terroristas que existiram e fenómenos terroristas graves que existiram os terroristas podemos por isso afirmar que este facto a recusa da previsão da pena de morte nos instrumentos legais que se aplicam em tão importantes de jurisdição contribuirá seguramente para esse objetivo Portugal acordemos juridicou também aqui no que diz respeito à aprovação do Estatuto Técnico Nacional Internacional um papel decisivo e o contributo dos nossos juristas foi realmente importante e a luta gravada para a doutora Orinora Assumpção a professora que era professora na Faculdade Diretora da Universidade Macau e do Minho foi verdadeiramente importante e um contributo muito relevante e muito ativo a União Europeia inscreveu entretanto na sua estratégia de cooperação com países terceiros a relevância da defesa da democracia e dos direitos humanos e por conseguinte a preocupação com a abolição da pena de morte será importante por isso que quaisquer condicionalismos supervenientes não venham agora a perturbar esse objetivo fundamental para a identidade europeia na verdade o mais importante direito humano que é preciso defender é o direito à vida sem conseguir assegurá-lo de nada valem todos os outros ter a coragem e a capacidade para garantir que o direito à vida constitui um direito fundamental até para aqueles que cometeram crimes graves será provavelmente a chave para mudar a mentalidade que conduz à guerra ao terrorismo e à violência permitam-me pois terminar citando Vitor Hugo a propósito da abolição da pena de morte em Portugal a pena de morte foi abolida no novo Portugal pequeno país com uma grande história eu dirijo pois as minhas felicitações à vossa nação Portugal constitui um exemplo para a Europa e a vossa nação e a vossa nação e a vossa nação Obrigado.